Ae, ganharam o smartphone mesmo no carnaval, parabéns. Além de curtir o camarote de Ivete, rubro negra de coração, ganho o smartphone e curti nessa festa, só cliente oi pra saber como é bom. E aí, como é que foi? Por que você sentiu mais dificuldade? Você acha que foi difícil ali o quiz das perguntas? Mamata, cliente oi das antigas, já sei é tudo, todas as vantagens, é só falar comigo. Gente, ele é o garoto propaganda da Oi, perfeita, parabéns. Eu sou de São Paulo, de São Paulo, de São Paulo, você tá muito baiana. Eu tô seis dias aqui e já me sinto baiano, apesar de ser vermelho. A Rima ganhou o smartphone hoje, parabéns. Foi fácil o quiz? Ele já ganhou o smartphone. Na verdade, foi a minha namorada que respondeu, que ela tá sentada ali, ela tá com vergonha de vir aqui. Deixa eu ficar calado. O telefone é dela então, vamos combinar, né galera? E aí, como é que foi? Tá curtindo a surpresa? Porra, já mandei de Salvador, minha namorada é daqui, não tem como, vou voltar todos os anos. Aqui, já estou até com o Sotaque, a família inteira dela é no Baiana. Você tá com o Sotaque mesmo, mas você é de onde? Eu sou de São Paulo. Já falou que é de Salvador, você tá muito baiano já. Eu tô seis dias aqui, já me sinto baiano já, apesar de ser vermelho. Ainda ganhou o smartphone hoje, parabéns. Foi fácil o quiz, tudo certo? Na verdade, foi a minha namorada que respondeu, que ela tá sentada ali, ela tá com vergonha de vir aqui. Não, o telefone é dela então, vamos combinar, né gato? Vou mandar pra ela de presente. Finge que é surpresa. É verdade, já mandei embrulhar pra presente. É surpresa, tá gente? É surpresa, tá gente?